Estou aqui ao vivo pra gente conversar e toda quinta eu tento trazer um assunto diferente pra gente conversar. Às vezes eu trago algumas coisas de estrutura, de gramática, enfim, eu tento trazer coisas diferentes que sejam relevantes pra vocês, mas estou sentindo a necessidade de falar um pouquinho sobre leitura com vocês. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Me digam se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, tudo certinho. Bom, eu sou uma embaixadora dessa causa, né, gente, de falar inglês. E claro, não tem como a gente falar sobre esse assunto, sobre aprendizado de idiomas, sem falar sobre leitura. A leitura tem que ser um hábito, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Então, enfim, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E antes da gente começar aqui o nosso papo hoje sobre leitura e como que você pode otimizar a sua leitura e tirar o máximo dessa atividade, eu quero saber de vocês. Vocês já têm o hábito de ler? Você já faz isso no seu dia a dia? Já tira ali um espacinho pra leitura? Me conta um pouquinho sobre vocês? E aí, antes da gente começar, eu vou dar um oizinho aqui pra vocês que já estão chegando aqui. Bom dia, todo mundo! Tudo bem, Adriana, Fabiele, Walter, Engenheira Cláudia, Jéssica, Marina, Alan, Thiago Bandeira. Muito bom! Bem-vindos, guys! Se você... se é a primeira vez que você participa de uma live minha, então eu quero te lembrar que você é um newcomer. Coloca aqui só pra eu saber quem são as pessoas que estão chegando, né? Tem muita gente nova chegando aqui nas minhas redes. Então, eu gosto muito de conhecer vocês e, principalmente, dar as boas-vindas pra quem são os newcomers. Se você é meu aluno, você é um fast mover e coloca aqui a turma que você é, tá? Eu sou fast mover. E se você me acompanha já, se você sabe quem eu sou, você é um IA insider, tá? Coloca aqui pra mim e me diga como é que são os seus hábitos de leitura. Então, hoje, o nosso formato de aula vai ser mais um bate-papo. Quero conversar com vocês. É bom a gente dar uma variada, né? Não ficar só prática de speaking, que é muito legal, né? De terça às 20 horas. As aulas de gramática às quintas. E aí, ao longo da semana, eu tento dar uma variada em outros assuntos. Hoje, senti vontade de bater um papo com vocês. Inclusive, eu tô aqui com o meu cafezinho. Vamos bater um papo. E, gente, uma coisa que eu sinto falta nessa quarentena. Ó, depois vocês me digam o que vocês sentem falta. Mas uma coisa que eu sinto falta, que eu posso dizer, é ir numa livraria, pegar meu cafezinho, pegar um bom livro. E, ó, o dia passa ali e você nem vê. Vocês têm esse hábito também? Já que estamos falando de leitura, né? Isso é uma coisa que me dá muito prazer. Ir numa livraria. Tem algumas livrarias que tem, assim, umas almofadas que você pode se jogar ali no chão, né? E passar a tarde lendo e que você nem vê a tarde passar. Vocês são assim também? Então, já que eu não posso ir numa livraria, vou bater um papo aqui com vocês com o meu cafezinho. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre leitura. Inclusive, quem tiver no Instagram, vocês podem apertar aqui num aviãozinho de papel e você pode encaminhar essa live pra alguém que também quer aprimorar a leitura em inglês. Então, chame os seus amigos, tá? Pra gente bater esse papo. E aos pouquinhos eu vou vendo aqui as mensagens de vocês. Mas vamos lá. Por que, então, que eu decidi vir conversar com vocês hoje sobre esse assunto? Basicamente, quando você tá... Bom, se você tá me seguindo aqui, eu acredito que inglês é uma prioridade pra você. É uma coisa que você quer alcançar, né? Então, já vamos definir de início. Se você tá aqui, eu entendo que você já entendeu que o inglês vai te levar pro próximo nível. Que o inglês é algo que é importante pra você e é algo que você quer aprimorar. Então, já vamos filtrar aqui pelo assunto, né? Então, se você quer aprimorar o seu inglês, se você precisa do inglês pra chegar lá onde você quer chegar como uma ferramenta, você já deve ter entendido que você precisa, então, de vocabulário e de estruturas. E a melhor maneira de você fazer isso é através da leitura. Claro, temos algumas técnicas que a gente usa dentro do curso, como o ciclo elo, por exemplo. É igual sempre de mencionar, porque é algo que é a base do meu curso, né? Além de outras ferramentas, se você é meu aluno... Uh! Foi um F errado ali. Coloca aí ciclo elo, se você é meu aluno e se você pratica o ciclo elo. Dentro do ciclo elo, a gente tem a letra L que indica a leitura, né? Então, se você é meu aluno, você já faz a leitura de uma forma mais turbinada, né? Mas aqui eu quero falar da leitura de uma maneira geral. Por quê? Na leitura, você vai aprender vocabulário e estruturas que são fixas. As estruturas fixas, elas geralmente são utilizadas dentro de um contexto. Vocês já repararam nisso? Então, através da leitura como um hábito, você consegue entender como que as palavras vão expressar um tom, um sentimento, uma emoção, né? E conforme você vai lendo, muitas palavras e muitas estruturas acabam se repetindo. E é aí que você consegue, então, fixar aquela informação. Na maioria das vezes, você não vai simplesmente memorizar algo de primeira. Viu uma vez? Pronto. Acontece. Mas não é tão intuitivo, não é uma coisa que vai acontecer sempre. O ideal é que você faça as repetições e a gente, dentro do curso, faz a repetição através do ANC, né? Cadê os meus alunos? Que estudam através da repetição espaçada. Então, você precisa trazer aquela informação de novo para o seu cérebro, para que você possa reforçar. Através da leitura, você acaba reforçando esses termos com uma certa facilidade, porque naturalmente as palavras vão se repetindo. Dentro do curso, até fala para os alunos, né? Você viu uma estrutura nova dentro de um texto? Às vezes, você pode ter até a sensação de que você está decorando aquele texto. Mas tudo bem. Por quê? Em um novo texto, em um novo módulo, em um novo momento, você vai acabar vendo aquela palavra ou aquela estrutura de novo. Em um outro contexto, né? Num texto diferente. Então, naturalmente, você vai fixando essas informações e criando, não criando, mas fortalecendo essas novas sinapses no seu cérebro. Por isso que a repetição é tão importante. Eu sei que vocês já sabem a importância disso, mas não tem como introduzir esse assunto, né? Sem nem, ao menos, mencionar o porquê da importância da leitura. Inclusive, gente, só para ficar bem claro aqui para todo mundo. Você conhece alguém que lê bastante em português mesmo? Não precisa nem ser em inglês. Alguém que já lê bastante em português. Você consegue identificar a diferença nessa pessoa? Não consegue? Não é nítido. Essa pessoa consegue se expressar de uma maneira um pouco mais eloquente. Ela vai ter mais palavras para expressar, né? É uma pessoa que é mais simples, não lê tanto. O vocabulário dela é limitado. Então, assim, não precisa nem ir para o inglês para a gente entender essa importância. No próprio português mesmo, você já deve conhecer alguém que tem o hábito de ler e alguém que não tem o hábito de ler. Você já consegue ver qual a diferença, né? Então, é exatamente isso. É para esse nível que eu quero levar para vocês. Então, se você já consegue identificar a diferença em português, então lembre-se que quando eu estou aqui todos os dias lembrando vocês da importância do inglês, ensinando algo novo, é para lá, para esse lugar que eu quero levar vocês. Um lugar de uma pessoa mais eloquente, uma pessoa que se expressa melhor e naturalmente fluente em inglês. Então, a primeira diquinha aqui, não a diquinha, mas o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui. Vou usar a minha lozinha aqui. É, leia mais. Vamos falar sobre isso? Eu acho importante. Aliás, eu nem vi aqui no chat vocês falando se vocês têm o hábito de ler. Não cheguei a ver. Paula, eu vou indicar alguns livros para vocês hoje, claro. Ó, o Alan, dois meses de quarentena, eu já terminei três livros. Sensacional. Muito produtivo essa sua quarentena, Alan. E aqui no Instagram? Podem me contar que eu vou vendo aos pouquinhos, tá? Vamos lá. Eu sei que é óbvio, mas você só vai ser capaz de melhorar a sua leitura lendo. Então, isso acontece com qualquer atividade. Se você quiser, sei lá, tocar bem um instrumento, como é que você tem que fazer? Você vai ter que tocar esse instrumento uma série de vezes para que você seja bom nesse instrumento. Se você quiser correr uma maratona, obviamente, você só vai ser bom nisso se você treinar com constância, né? Então, acredito que pode exigir um esforço maior no começo. Talvez você não tenha esse hábito. Talvez você tenha que, sei lá, falar para você mesmo. Todo dia, no horário X, eu vou passar, sei lá, 30 minutos lendo. Estabeleça esse momento, sabe? Pega a sua agenda aí agora, abre essa... Ah, ainda não tenho agenda. Pega o papel do pão, o saco do pão. Mas pega algum lugar e escreva. O ato de escrever já faz com que você se comprometa com esse ato. Então, determine um horário. Já começa por aí. Todo dia, sei lá, 6h30 da tarde, vou passar 30 minutos lendo. E aí, ó, fecha tudo. Deixa o celular longe, se tranca ali no seu quartinho, num lugar aconchegante. Um lugar que, de repente, você tem o seu cantinho da leitura. Não sei, tem pessoas que gostam, né? Cantinho da leitura. Faz isso. Dizem que a gente precisa de 21 dias, né? Para criar um hábito. Vocês já ouviram essa história? Tem vários estudos, né? Alguns estudos falam 21 dias, outros estudos falam 66 dias. Não importa. Acredito que se você faz algo consistentemente, você tem uma grande chance de trazer aquilo para a sua vida como um hábito. Você precisa criar o hábito. E o que pode ajudar nisso é você criar uma espécie de ritual do sol, né? O ponto é, quando a gente quer um novo hábito, você precisa associar, no caso, a leitura, a algo que te faça sentir bem. Já pensou nisso? Então, pensa aí, não sei, algo na sua rotina que você já gosta de fazer e associa isso. Por exemplo, eu tenho, sei lá, o meu cafezinho. Para mim, se eu associar a minha leitura ao café, já me dá uma, sei lá, uma empolgação, assim. Faz sentido, gente? Vocês são assim também? Se eu coloco no meu dia, ó, todo dia, tal hora, eu vou sentar, sei lá, aqui no meu escritório, que é um lugar que eu tô, né, sempre, e que eu gosto muito. Aqui é o meu cantinho. Eu vou preparar aqui um meu cafezinho, uma bolachinha. E agora eu vou tirar o momento para mim. E eu vou degustar o meu café junto com uma boa leitura. Gente, isso para mim me anima, me deixa animar. Mas, assim, é pessoal, né? Eu tô trazendo isso para vocês porque isso é algo meu. Eu quero ver as ideias de vocês. O que é algo que você pode associar com a leitura que faça sentido para você e que seja algo prazeroso. E que, aos poucos, né, segundo a teoria dos 21 dias, de repente, depois de 21 dias fazendo isso todos os dias, aí isso vai virar um hábito para você. Quantos dias? Todos os dias. Ina, pulei um dia. Tem que começar do zero? Tem que começar do zero. Se ficou um dia sem fazer, não é um hábito ainda. Hábito é algo que você faz todos os dias. Faz sentido, gente? Já, Ciara, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, primeiramente, era isso que eu queria trazer para vocês sobre ler mais. O número 1 aqui tá meio cortadinho, né? Tá meio singelo. Deixa eu ver se eu consigo dar um espaço. Aí, ficou melhor, né? Beleza. Segunda coisa que eu quero falar com vocês é a escolha do que você vai ler, né? Então, escolha com cuidado o que você vai ler, tá? Vocês vão ver na minha luzinha aí? Então, vamos lá. Ina, eu preciso escolher, então. Beleza, já entendi. Preciso fazer disso um hábito. Eu vou ler. Prometo que eu vou ler bastante, mas tá. Como que eu escolho o que eu vou ler? Então, essa parte... É... A parte fácil disso aqui é você escolher um tópico, ou um gênero, um assunto, enfim, que você gosta. Eu sei que, às vezes, vocês ficam... Ina, me dá um livro e fala qual que é o livro do básico, qual que é o livro do intermediário. Eu posso passar alguns livros pra vocês. Inclusive, eu vou passar... Vou deixar no material que eu vou compartilhar com vocês no Telegram depois, algumas sugestões de livros. Não tem problema. Existe, sim, claro, livros que são mais apropriados para iniciantes, livros que são mais apropriados para quem tá no avançado. Mas, assim, eu quero que vocês trabalhem na emancipação de vocês, na independência de vocês. Eu sempre falo isso porque essa é a minha bandeira que eu levanto, né? Eu quero ensinar vocês a serem independentes. Então, eu ensino as técnicas, o método. Eu ensino vocês a se auto-observarem, a se auto-avaliarem. E, claro, com relação à leitura, vai ser muito mais gostoso se você pegar um assunto que você já gosta. Sei lá, fala aí um assunto que vocês gostam. Vamos ver. Não sei, culinária, esporte, espiritualidade, autoconhecimento. Não sei. Qualquer assunto que você gosta, pega aí esse assunto e busca livros ou, de repente, um Instagram de alguém que fale sobre isso em inglês. E aí, naturalmente, você vai sempre ter ali algo pra ler daquele assunto que você gosta. Faz sentido? Então, se você ama ler aqueles romances bem açucarados, vai lá ler o seu romance. Você curte um quadrinho? Ih, eu gosto de quadrinhos. Gente, tem um monte de HQ legal que tem mais texto, né? Poxa, tem tanta coisa. Até a Mônica. O turma da Mônica, eu sei que tem em inglês, né? Eu sei que vocês me perguntam. Eu falo, gente, eu amo... Quer dizer, faz muito tempo que eu não leio, né? Na infância, eu lia muito o Gibi da Mônica. Se eu tivesse acesso ao Gibi da Mônica em inglês quando eu era criança, eu ia achar o máximo. Então, tem muito conteúdo por aí. Não tem motivos pra você não ler algo que você gosta, tá? Escolha algo que te interesse. Pode ser a sessão de esporte do jornal, um livro de mistério, um livro de não-ficção, né? Enfim, não importa. O importante é que você goste da leitura e pra que isso possa te encorajar cada vez mais a ler mais, tá? O problema que eu sempre... Que assim, que eu vejo com mais frequência é que algumas pessoas são... Não sei se posso considerar isso um problema, né? Você ser ambicioso nas suas escolhas, né? Acho que talvez é só uma questão de equilíbrio, talvez. De repente, sei lá, às vezes eu vejo alguns alunos que são de nível mais pré-intermediário, mais ali no comecinho, já querendo ler coisas, sei lá, da Jane Austen, assim, né? Que já são um pouquinho mais... Mais densos, né? Então, assim, fica praticamente uma tortura, né? Aqueles livros, sei lá, Orgulho e Preconceito, eu já li ele em português, né? Mas tem bastante vocabulário extremamente avançado, tem sarcasmo, né? Tem estruturas bem complexas. Então, pode ser bem difícil você chegar no final desse livro se isso não estiver apropriado ali pra você. Então, além de você escolher algo que seja um tema que você goste, o nível também tem que estar de acordo com o seu nível. Então, eu vou... Eu tenho, sim, algumas sugestões de livros que são mais iniciantes, livros que são mais intermediários e livros que são mais avançados. Não faz sentido deixar... Falar um monte de livro aqui. A listinha eu vou deixar pra vocês lá na... Então, quem quiser fazer parte da nossa comunidade por lá... Eu vou deixar o link aqui no YouTube e quem tiver no Instagram, vocês podem me mandar uma mensagem direta aqui no Instagram que depois eu mando o link do Telegram caso você queira. Quem já tá lá no Telegram, fica de olho porque depois da nossa aula eu sempre mando um materialzinho pra vocês, tá? Do que a gente discutiu na aula. Então, a melhor coisa que você pode fazer seja sincero com você mesmo. Se você não consegue ler muitas páginas de um livro, tá tudo bem. Leia ali um post de um blog, um artigo de uma revista, né? Como eu disse pra vocês antes, não importa o que você tá lendo. O importante é que você aproveite essa... essa atividade. Gente, isso é o principal. Nada na vida a gente vai fazer sem paixão, sem vontade. Eu falei pros meus alunos na aula de abertura, né? Se apaixone pelo processo. Quem tava lá nessa aula? Se apaixone pelo processo. Você tem que se apaixonar pelo processo. Nada na vida vai ser duradouro, vai ser algo de longo prazo se você não se apaixonar pelo processo. Então, por isso que eu falo pra vocês. Olhem a listinha que eu vou passar pra vocês de livros, mas assim, vocês podem ir além, gente. Achem coisas que vocês gostem, que deixem vocês apaixonados pelo processo, tá? Muito bem. A dica três, então, aqui que eu quero passar pra vocês é a seguinte. Leia um livro que você já leu na sua língua nativa. Faz sentido? Leia um livro que você já leu em português. Se você ainda tá tendo dificuldade de escolher o que você quer ler, então faz isso. Leia um livro que você já leu em português, em português, vai eliminar uma parte do trabalho de você ler um livro em inglês. Certo? Faz sentido? Então, primeiro, se você já sabe que você gosta dessa leitura, aí, em seguida, você não precisa, né, se preocupar em entender algo, sei lá, errado, né, com as palavras desconhecidas. Você vai ser capaz de preencher ali aquelas lacunas com base no seu conhecimento anterior. Então, como você já conhece a história, você não vai ficar preso ali nos detalhes. Certo? Você pode se concentrar ali em aprender novas palavras, novas expressões, sem precisar procurar todas as palavras que são intermediárias. Então, geralmente, isso vai tornar a sua experiência um pouquinho mais agradável e é isso que eu quero que vocês tenham. Vocês estão vendo que eu bato muito nessa tecla, né? Faz sentido pra vocês isso? Have you ever heard the Bible in English? I have read the Bible in English. Yes. Eu tenho minha Bíblia em inglês. Aliás, eu nem sei onde dilatar porque faz tempo que eu não a vejo, mas já li muito a Bíblia em inglês, sim. Eu gostava de ficar comparando, né? Quando eu era criança, criança não, criança e adolescência ia na escola dominical e aí eu tinha minhas duas Bíblias, a Inglês e o Português. E aí eu ficava comparando e eu ficava buscando erros de tradução. Tipo, ah, essa Bíblia aqui não tá falando diferente dessa Bíblia aqui. Eu falava, pá, essa Bíblia aqui não tá falando a verdade. É, bons tempos que eu ficava lendo tudo. Eu pegava os versículos que eu já sabia de cor, aí eu ia buscando. Enfim, isso é um papo pra outro momento. Tudo bem, leia um livro, então, que você já leu na sua língua nativa. No meu caso, eu fazia isso com a Bíblia, né? Quatro. Não se apegue aos detalhes. Gente, hashtag desapega. Vamos lá. Desapega. Que eu sei que vocês ficam tudo tchutchutchu com os detalhezinhos. Ina, e essa preposição. Ina, e esse NG, oh meu Deus, esse NG está aqui, não deveria. Calma. você não precisa necessariamente saber o significado de todas as palavras do livro. Não precisa, gente. Vai, segue a vida, segue o bonde. Se você está com dúvida em uma ou duas palavras, mas você conseguiu entender a ideia geral daquela frase, você pode tentar adivinhar ali o significado da palavra, e aí você prossegue. Segue em frente, segue o bonde. Se você for parar a leitura em cada palavrinha que você não sabe e ir procurar no dicionário e tal, isso só vai te desestimular. Gente, eu fazia isso. Sério, eu já tentei de tudo pra aprender inglês. Quando eu falo de tudo, é de tudo mesmo. E eu fazia muito isso em determinado momento dos meus estudos. Eu falava, beleza, vou aprender aqui esse inglês. Pegava o livro, principalmente, assim que eu cheguei lá na Inglaterra, eu fiquei, tão alucinada de querer aprender logo, porque, bom, quem conhece aqui a minha história, eu já contei várias vezes, né? Eu estudei inglês a vida inteira, na adolescência, e quando eu cheguei lá na Inglaterra pra fazer o meu intercâmbio em 2007, eu tive um choque, porque eu estudava muito, mas na prática eu não entendia nada que os britânicos falavam, e na hora de formular a frase também eu tinha muita dificuldade. Então, eu fiquei muito alucinada de dizer, não, não é possível, eu preciso ir atrás de alguma forma pra falar de inglês de verdade, né? Com mais naturalidade. E aí, foi aí que começou a minha jornada de buscas pra métodos. E aí, lá onde eu morava, só fazer esse adendo aqui que eu acho legal essa história. Onde eu morava, que era em Isle of Wight, pra quem não conhece, Isle of Wight, é uma ilha no sul da Inglaterra. E eu fiquei lá seis meses. E aí, lá, era um trabalho voluntário que eu tava fazendo, e eu morava nesse hotel, eu trabalhava nesse hotel, em Ventnor, perto de Shanklin, St. Lawrence. E, o que acontece? Esses hotéis mais afastados, mais antigos, assim, não é um hotel que vocês estão acostumados, né? O Ibs da vida. Era um hotel, um casarão antigo. Antigamente, ele era uma fábrica de farinha lá. Então, pensa assim, uma mansão que virou um hotel. Então, tinha lá a cozinha industrial, enfim, pensa numa casa muito grande, uma mansão, que virou um hotel. E aí, lá, eu descobri que tem um cômodo na casa que se chama Drawing Room. Eu nunca tinha ouvido falar de Drawing Room. Vocês já ouviram falar? Se isso aqui for uma novidade pra você, bota aí a hashtag novidade. A Drawing Room, é um room, é uma sala que antigamente eles usavam pra passar um tempo. Draw vem de desenhar. Então, era a sala de desenho. Então, pensa assim, é uma sala onde tinha um piano. Gente, não tinha televisão antigamente. E é legal que essas casas mais antigas da Inglaterra, você, sei lá, as casas tem lá 100, 200, 300 anos. Aí você, né? Ela tá adaptada pra quando, né? Naqueles tempos. Então, tem lá a lareira, um piano e o povo ficava lá pintando, ficava cantando, ficava tricotando. É o que eles faziam pra passar o tempo. Isso, Alan. Sala de desenho. Olha só, novidade pra um monte de gente, né? Gente, de verdade, eu nunca tinha ouvido falar de Drawing Room antes de ir pra Inglaterra. Eu fui descobrir lá mesmo. Porque a gente tem o Living Room, Bedroom, Bathroom, tem todos os Room e o Drawing Room pra mim foi uma novidade. Enfim, no Drawing Room lá desse hotel tinha a parte de biblioteca que tinha lá os livros, né? Enfim. E nas minhas horas vagas e na Mara muito nerd, muito CDF, muito geek, eu ia lá, eu falava, vou pegar um livro e eu vou ler esse livro. Agora ninguém me segura. Vou ler. Aí eu ia lá, pegava o livrinho ou eu ficava lá na Drawing Room mesmo, tinha aquelas poltronas assim, bem, sei lá, de antigamente mesmo, meio clássicas de madeira, tudo com uns, meio rebuscada a madeira, assim, talhada e tal. Eu ficava lá, vou me sentir aqui uma senhora do século XV lendo um livro. Ou então eu ia pro jardim também, tinha um jardim muito bonito, muito florido e eu ia lá, juro pra vocês, juro, juro por tudo que é mais sagrado. Eu pegava o livro, eu pegava um dicionário de papel que eu tinha, que era pequenininho, um Micaelis que andava comigo na minha bolsa porque eu ficava apegada nas palavras. Então cada palavrinha que tinha, que eu não sabia, eu ia no dicionário, eu parava o livro, ia no dicionário de papel, não tinha smartphone, gente. Eu fui ter iPhone, sei lá, em 2012 que eu fui comprar meu primeiro iPhone, né? Smartphone. De 2007 até 2012, eu tava na Inglaterra sem smartphone, então não tinha como buscar ali um dicionário digital. Então eu ia no dicionário, a palavra começa com D, eu ia na letra D, buscava, ah, significa isso. Aí o que eu fazia? Anotava no meu caderno. Então eu tinha um caderno com lista de palavras que eu queria lembrar. Logo, não era muito eficiente. Então assim, gente, eu já fiz isso, tá? Vocês não precisam fazer, eu já fiz e já falo pra vocês, não funciona. O que funciona, às vezes você já sabe que eu já falo pra vocês aqui toda a aula, cicloelo, anki, e o que a gente já tá falando aqui sobre leitura. Então, enfim, só pra concluir aqui com relação a não se apegar aos detalhes, tá? Porque não vai funcionar, nossa, no final do dia eu tava lá já super desmotivada, li uma página e aí não fazia muito sentido a história toda, né? Porque, enfim, fica aquela leitura quebrada, então segue o bonde, hashtag desapega, tá? É como se você tá lendo um livro em português, às vezes você pode se deparar com uma palavra que você não conhece ou que você não usa muito e não precisa que você pare pra você ir lá buscar o significado, certo? Você apenas continua a leitura e aí você tenta juntar tudo, a não ser, é claro, que seja algo realmente crucial e muito importante na história e você tem realmente que ir lá e procurar, tá? Mas assim, de verdade, gente, ouça a voz da sabedoria, a voz da experiência que de verdade não funciona. Agora, se o texto tem muitas palavras que você não conhece e você não faz ideia do que tá acontecendo na história, é possível que você esteja lendo um texto muito avançado pra você. Então, tenta ler algo com menos palavras desconhecidas primeiro, tudo bem? Boa, Gi! Hashtag é desapega, desapega. É. Então, as dicas que eu dei até agora pra você, pra te ajudar a começar a praticar leitura foram leia mais, escolha com cuidado que você vai ler, leia um livro que você já leu na sua língua nativa e não se apegue aos detalhes, tá? A ideia é que você se comprometa a ler, mergulhe em um livro e realmente se concentre em apenas aproveitar a jornada, meus amores. A vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma jornada, né? Não tem um destino, a gente não tá, não tamo aqui correndo pra um destino, não vamos chegar a lugar nenhum. A ideia é que é só evolução eterna, né? Então, a ideia é que você se comprometa a ler, mergulhe nesse livro e se concentre em aproveitar essa jornada. A leitura em geral já vai melhorar as suas habilidades em inglês, mas se você quiser adotar uma abordagem mais produtiva pra leitura, se concentre então aqui as próximas dicas que eu vou falar pra você, tá? Vamos dar um avançado então aqui e agora eu quero falar com vocês sobre leia em voz alta. Quem tinha falado isso era a Jaciara? Cadê a Jaciara? Foi a Jaciara que falou, né? Ler em voz alta, será que ajuda? Será que não ajuda? Como é que é isso? Vamos lá. Vou fazer um top-up aqui no meu café, claro. Falar sobre livro sem café não dá, né? Então, vamos lá. Uma das maneiras mais efetivas de você aprender algo é você realmente combinar diferentes estilos de aprendizagem. Você pode procurar, por exemplo, audiobooks e aí você vai ouvindo, né, a narração enquanto você lê, mas você pode ainda dar um passo a mais. Enquanto você ouve a narração, você pode dizer as palavras ao mesmo tempo também. Claro, isso aqui já é um novo estágio, algo acima. Se você está muito iniciante, isso aqui vai ser algo bem desafiador para você. Agora, se você já está no nível que você sente a necessidade de se desafiar, aproveita. Gente, tem tanta coisa na internet para vocês fazerem isso, inclusive dentro do meu blog tem lá a categoria Aprendendo Inglês no YouTube, dá para praticar isso aqui também. Eu faço essa categoria exatamente porque dá para aplicar muitas técnicas nesse formato. Quem nunca viu lá no meu blog, na categoria Aprendendo Inglês no YouTube, tem um vídeo, geralmente um vídeo curto de um, dois, três minutos e aí embaixo transcrição e tradução. Com esse formato de material, você pode aplicar diversas técnicas, inclusive essa daqui. Então, ler enquanto você ouve a narração e diz as palavras ao mesmo tempo, vai dar um super, uma super turbinada aí na sua leitura. Fazer tudo isso vai te ajudar a aperfeiçoar a maneira como você aprende. Tem muitas coisas boas que estão acontecendo ali de uma vez, né? Então, a sua mente começa a captar as informações de diversas maneiras. Os seus músculos da fala, eles lembram como pronunciar ou emitir os sons corretamente porque você está ouvindo ao mesmo tempo. A gente fala com mais profundidade com relação a isso dentro do meu curso porque aí a gente aplica a técnica do ciclo elo e aí o ciclo elo eu teria que fazer uma aula só sobre isso, inclusive até 14, a gente vai ter uma aula sobre isso semana que vem, eu acho, né? Em algum momento semana que vem a gente vai falar só sobre isso, né? Ao vivo com os alunos porque é uma técnica bem mais avançada e mais detalhada mas, gente, essas dicas que eu estou dando aqui para vocês já ajudam demais. Então, aproveita, aproveita. O que vocês acham? Vocês já tentaram fazer isso? Conta aqui para mim que eu quero ouvir vocês. E, por último, se desafie. Como assim, Ina? Se desafie. Essa dica aqui vai fazer com que você transforme a sua prática de leitura num estudo. tem que ter tempo e espaço para isso, né, gente? Às vezes a gente quer ficar de boa ali, né? Relaxar de buenas mas, às vezes, se você tem vontade, né, de arregaçar as mangas e, de fato, conseguir entender como que o idioma é utilizado, você vai precisar sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto significa ficar desconfortável. Ficar desconfortável nem sempre é gostosinho. Ficar desconfortável a palavra já diz tudo, né? Vai doer, vai ser chatinho, vai falar Socorro! Eu tô cansadinho! Ô mãe! Eu quero dormir, eu tô cansadinho, eu tô aqui tristinho. Ai, eu tô na quarentena, não posso sair de casa. Socorro! Vocês são assim? Ou eu tô exagerando? Quando você estiver disposto, então, quando você estiver nesse momento, se desafie, meus amores. Não precisa ser ao lado de um professor, né? Mas isso não significa que você não pode parar a sua leitura ali e fazer perguntas sobre o texto, né? E ver se você entendeu corretamente. Então, se você não tem um professor particular pra te ajudar, de repente, me manda as suas dúvidas no direct, né? Eu sempre me esforço bastante pra responder a todo mundo. Se você é meu aluno, tem uma caixa de dúvidas lá dentro da nossa plataforma pra você tirar as suas dúvidas. Então, assim, não é desculpa, né? Você não ter ali um professor acompanhando a leitura junto com você, né? Então, a maneira mais eficaz de isso acontecer, abro o livro, de repente, se você quiser, em uma página aleatória, leia um parágrafo e fecha esse livro. Anota ali os pontos principais que você quer lembrar, ou desculpa, que você lembrar e depois volta a estudar esse parágrafo com detalhes. Deixa eu passar alguma coisa importante? Essa é uma forma de você praticar a sua habilidade de compreensão, né? Porque a leitura, ela não é só a tradução das palavras, é a sua capacidade de interpretação de texto, né? Volta lá nas suas aulas de português, volta o cão arrependido, né? Nas suas aulas de compreensão, a capacidade de compreensão de texto, gente, interpretação de texto é uma habilidade que tem que, é um músculo, né? Tem que treinar. Então, não é só traduzir as palavras, é você ler e compreender aquilo, reter aquela informação do que você leu. E aí, eu posso te passar aqui algumas dicas, algumas técnicas, nananã, mas a sua habilidade de interpretação de texto vai vir só de você mesmo. Então, pode ser que você se depare com uma palavra desconhecida, mas antes de você procurar esse significado, observa as palavras ao redor ali e tenta adivinhar o que ela significa naquele contexto antes de você checar, certo? Você pode encontrar uma palavra que você conhece, mas talvez que nunca foi usada naquele contexto. Enfim, procure o significado e tente escrever uma frase com essa nova definição. Olha quanta coisa dá pra fazer com a leitura, né? A leitura não é só sentar e ler, é ler de forma ativa, é você estar no controle da sua atividade, é você ter a proatividade, a vontade dentro de você de fazer aquela atividade render, né? Então, eu acredito que esse tipo de atividade vai te ajudar demais a praticar a sua compreensão e também aprofundar um pouco mais no seu texto. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado a você já ir correndo pegar um livro ou um texto e a transformar a sua leitura em inglês em um hábito. Independente do que você lê ou enfim, do que você gosta, lembre-se que você estará sempre aperfeiçoando o seu inglês com esse tipo de atividade. Não tem como, gente, é inevitável. Não tem como vocês não avançarem ou... Ups! E fiz... Nossa, eu faço isso? Olha o que acontece. Não, volta pra cá. Eu queria deixar o chat aqui na frente pra poder olhar pra vocês, mas é isso. Eu quero saber de vocês qual foi a dica que vocês mais se identificaram. Vamos lá, vamos recapitular aqui. Leia mais, escolha com cuidado o que você vai ler, leia um livro que você já leu na sua língua nativa, não se apegue aos detalhes, leia em voz alta e se desafie. Vamos lá. Falei bastante aqui com relação a cada detalhe desses pontos, agora eu quero ouvir vocês. Até agora só eu falei, mas aqui é um diálogo, a gente conversa, eu quero ouvir de vocês o que vocês acham disso e como que vocês vão aplicar tudo que eu falei, não adianta nada você ouvir um monte de coisa aqui e não aplicar nada. Olha só, gente, como é que estão os likes aí? Vocês deixaram um like? Se você gostou das dicas, lembre de deixar um like, né gente? É importante. Deixa o like pro YouTube primeiro, saber que esse é um tipo de assunto relevante, também pro YouTube entender que isso é algo que você, é um tipo de assunto que você gosta, ele vai recomendar mais disso pra você. além de você ajudar o meu trabalho, né? As aulas são sempre gratuitas aqui no YouTube e também no Instagram, mas eu troco likes. Eu gosto de likes, pode deixar o like se você gostou da dica, tá? Cleide, escolher com cuidado, assim não nos frustramos. Legal, Cleidinha. Cristina, vou aplicar com certeza, inclusive já vou escrever as dicas pra fixar. Muito bom, Cris, adoro quando vocês pegam as dicas e já escreve, já aplica. Marina, leia um livro na sua língua nativa. Legal. Aí depois, li depois em inglês, né? Rose, de nada, Rose, you're welcome. Miguel, desapegue. Joana, ler em voz alta. Legal. Dani, desapega dos detalhes. Ó, várias pessoas falando de desapegar dos detalhes, né? Marília, gostou dos 5 e 6. Legal. A Josi, gostou do 3. Você acha que seria legal começar a ler um livro em inglês? Tati, sempre legal ler um livro em inglês, sempre, sempre. Ah, gente, lembra que eu vou compartilhar com vocês as minhas orientações, as minhas dicas de livros, tá? Já que se você não tiver nenhuma ideia de por onde começar com o livro, lá no Telegram, eu vou compartilhar com vocês o material aqui e aí vocês vão ver as minhas sugestões de livros, tá bom? Hashtag desapega. Algum site que tenha livros, você diz livros gratuitos, Giovânia? Eu não teria nenhum site específico pra te indicar livros gratuitos, aí depende muito, né? Não sei. Mas, se você quiser comprar livros em inglês, o site da Amazon, né? Eu leio, eu compro muitos livros pela Amazon. Fica aqui, é o Merchan. É, ó, a Itamara falou que a Amazon tá cheia de e-books em inglês gratuitos. Legal. Eu nunca vi nenhum, eu nunca fui atrás desses e-books gratuitos, Itamara, porque eu gosto do livro físico, né? Eu gosto de rabiscar, grifar. Aí eu posso dizer que na Amazon tem porque eu já comprei. Agora, os gratuitos, aí vocês vão ter que me falar. Gidaut, quero me apegar e desapegar. Célia, muito legal ler as notícias atuais, ajuda muito e não cansa. Boa, Célia, também acho. Ler notícias em inglês, né, gente? Nunca é ruim, vai ser ruim, né? Você se atualizar do que tá acontecendo no mundo em inglês. Inclusive, é algo que a gente fez no Ina Quarantine, né? Vocês gostaram do Ina Quarantine? Vocês querem que volte? O que vocês acham? Antes da gente começar o nosso workshop, a gente tava fazendo o Ina Quarantine, lembra? Todo dia trazendo notícias em inglês do que tá rolando sobre o vírus e tudo mais, a quarentena em inglês. Vocês querem que volte? Se vocês quiserem que a gente volte, a gente volta. Marina, eu só leio em voz alta porque assim não canso tão rápido. Legal, Mar. Olha, vocês querem o Ina Quarantine? Quarentine? Ah, então tá bom, gente. É só vocês falarem, vocês não me falam que vocês querem ir na Quarantine de volta? Na verdade, a ideia do Ina Quarantine é exatamente trazer, quando começou, né, esse negócio de quarentena, aí eu falei, caramba, né, como é que eu posso ajudar? Como que eu posso servir, né? Como eu posso ser mais útil pras pessoas na quarentena? E aí, eu pensei, cara, tem um monte de notícia legal que eu tô seguindo, né, eu sigo muitos jornais em inglês, que eu gosto de ver o que tá acontecendo lá fora em inglês, e tinha umas notícias tão legais, assim, videozinhos rápidos de um minuto e tal, que já dava pra gente falar tanta coisa, eu falei, então tá, vou inventar um Paranauê aqui, vou inventar um Zerigdum e inventei o Ina Quarantine. E aí que a gente começou o desafio, começou o workshop, e aí eu quis continuar a ideia de fazer lives todos os dias, né, mas como eu sei que tem coisas importantes que vocês têm dúvida de gramática, então eu trouxe pra vocês nesses últimos dias, né, como usar o ING, voz passiva, as conditionals, né, os if clauses, a diferença de somebody, nobody, anybody, enfim, essas dúvidas que vocês me trazem mais, e trouxe pras nossas lives, mas, se vocês quiserem, a gente pode intercalar, né, com Ina Quarantine. Olha, a Évila me achou na época da Ina Quarantine, que legal, Évila. Ah, então, vamos fazer o seguinte, eu vou intercalar. Ó, Joana, ler todo dia no BBC em inglês, sensacional, Jô. Então, eu vou intercalar, porque tem coisas que eu acho que é importante trazer pra vocês, de estrutura, as aulas de speaking, claro, vocês já sabem, né, é sagrado, terça às oito da noite. e Quarantine, então notícias, né, aí a gente dá uma intercalada, não fica uma coisa muito previsível, e aí vocês vêm sempre aqui, deixam aquele like. Gente, vocês já estão inscritos no canal? Se inscrevam no canal também, tá? Bom, queridos, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje, espero que vocês tenham aprendido, espero que tenha sido relevante pra jornada de vocês, né, eu acho que a leitura é um assunto que eu tava sentindo necessidade de trazer um pouquinho pra vocês, porque tem muita coisa que tem que fazer, eu sempre falo, né, inglês não é só uma técnica, são muitas coisas, muitos detalhes, né, speaking, leitura, treinar o listening, vocabulário, tem muitas coisas envolvidas, então nunca é uma coisa só, mas eu tava sentindo necessidade de a gente falar um pouquinho mais sobre leitura, porque sem o input, né, que é a leitura e o listening, você só vai atrasar os seus estudos, então, que fique bem claro, se você quiser avançar no inglês, faça da leitura um hábito. Então, agora eu vou compartilhar com vocês lá no Telegram as minhas dicas de livros, quem não tá no Telegram, fique à vontade pra me seguir por lá, e amanhã a gente volta então com mais uma live, combinado? Se inscreva no canal, deixa aquele like, e eu te vejo amanhã. See you guys, take care.